Toma, 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 Toma O DJ Henrique Salis, o moleque é brabo Toma, 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 Toma Só paulada na xereca, e todas essas cadelas E que sali tá tocando piranha, risco da ressar Toma, 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 Tom Xereca, xereca, xereca E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça Tô tarô, baile muito louca, dançando pra tuas colega Pra se esfregar, tá xereca, esfrega Ela pra se esfregar, tá xereca, esfrega Ela pra se esfregar, tá xereca, esfrega Desfrega, esfrega, esfrega, esfrega Desfrega, ela pra se esfregar, tá xereca Toma, 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 toma É o DJ Rick Salis, o moleque é brabo Toma, 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 toma Só paulada na xereca, de todas essas cadela E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça Tô tarô, baile muito louca, dançando pra tuas colega Pra se esfregar, tá xereca, esfrega Esfrega, ela pra se esfregar, tá xereca, xereca, xereca E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça Tô tarô, baile muito louca, toca, 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 toca Dançando pra tuas colega, pra se esfregar, tá xereca Esfrega, esfrega, ela pra se esfregar, tá xereca, xereca, xereca E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça E fiz ali, tá tocando piranha, risco da reça Tô tarô, baile muito louca, dançando pra tuas colega Pra se esfregar, tá xereca, esfrega, esfrega Ela pra se esfregar, tá xereca Tô tarô, baile muito louca, tá xereca